Queria apagar todos os erros da minha vida com essa borracha. Seu idiota, estou morrendo aos poucos graças aos seus erros. Eu morrendo aos poucos graças às cagadas dele. Só queria ser legal, eu só queria ser bonito, ter um pouco de autoestima e também um pouco de pinto. Para agora, para imediatamente de sofrer, eu tenho uma coisa pra boca, sim, ok? Ué, Protein.